Música Quem frequenta a academia sabe que tem que literalmente suar a camisa para conseguir um bom rendimento e ver os resultados acontecerem. Mas para algumas pessoas o caminho mais curto é consumir os suplementos alimentares. Só que não é tão simples assim. Esse tipo de produto, se ingerido de forma errada ou em excesso, traz inúmeros problemas para a saúde. Entre os efeitos colaterais do uso inadequado de suplementos estão o aumento do sono, problemas intestinais, renais e hepáticos. Mas quando é recomendado o uso de suplementos? A suplementação é apenas para quem não consegue suprir as necessidades com alimentação. O suplemento não deixa de ser um nutriente. Ele é um nutriente de mais fácil acesso, que é mais prático. E você consegue concentrar uma quantidade boa de proteína, por exemplo, na suplementação. É só nos casos de quem não consegue com alimentação. Quem tem o treino muito intenso, ou quem treina várias vezes por dia, e quem tem o metabolismo muito acelerado. Porque tem gente que é muito magrinho e treina muito, aí precisa da suplementação, porque só com a alimentação não consegue. E qualquer pessoa pode tomar sim, desde que tenha o acompanhamento. Algumas pessoas usam o suplemento para ter mais disposição. E é o caso de Fagner e da Marcela. Na verdade eu tomo suplemento por conta do acompanhamento nutricional que eu faço. Então por todo o estilo de treino que eu faço, alimentação todos os dias. Então o suplemento vem para complementar a alimentação que foi me passada pela nutricionista. Me dá mais disposição, me ajuda com força e melhora o meu cardio também. Por isso que eu tomo suplemento. Tomo suplemento há mais ou menos um ano e meio. E eu comecei a tomar o suplemento por causa de recomendação da nutricionista mesmo. Por conta de um pouco mais de ganho de resistência muscular, força. Algumas capacidades que eu preciso ter cada vez mais para poder estar treinando e aprimorando meus... Evoluindo nos treinos. Já o Rodrigo, há seis meses, frequenta a academia. E há três, recebe orientações da nutricionista e os treinos intensivos colaboraram para que ele perdesse 15 quilos. Não, eu não tomo suplemento. Eu procurei atividade física para complementar uma necessidade e acabei passando também com a Nanda para ter acompanhamento nutricional. A nutricionista explica a diferença de suplemento e anabolizante. A suplementação, os suplementos eles não deixam de ser um alimento, ele é um nutriente. Eles foram feitos, são industrializados e tem o alimento, ele tem o carboidrato, tem a proteína, tem os nutrientes que a gente precisa. O anabolizante já é, na maioria das vezes, sintético e são hormônios. Então, é totalmente bem diferente mesmo. Os riscos para quem toma por conta própria são muitos. Cada pessoa tem um metabolismo, cada pessoa tem uma necessidade e cada um tem um funcionamento no rim, por exemplo. Então, se a pessoa tem algum problema no rim e às vezes não sabe, não pode tomar suplementação sem o acompanhamento. Pode sobrecarregar o rim e ter cálculo renal, ter infecção renal e até fazer modiálise mais para frente. O professor de educação física, Fábio, conta que para as atividades físicas a alimentação é essencial. Mas não cabe a ele, como professor, passar essas dicas para seus alunos. Bom, eu sou professor de educação física, então nós não somos aconselhados a dar nenhum tipo de orientação quanto a suplemento, quanto a alimentação. Pois nós não estudamos sobre isso. Quando alguém a pergunta, eu logo indico uma boa nutricionista, uma nutricionista como a Nanda, que trabalha no box de crossfit, que conhece o crossfit para poder passar uma alimentação melhor para ela. Porque a alimentação é fundamental num treino de crossfit. Então agora você já sabe, antes de comprar qualquer tipo de suplemento, é recomendado procurar auxílio médico para que ele avalie o seu tipo de necessidade e faça exames de rotina para check-up. Uma novidade tem agradado os usuários de internet móvel. A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor lançou um aplicativo que ajuda a conferir se a velocidade da internet realmente condiz com a informada pelo anúncio no ato da contratação do pacote de dados. A Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, lançou um aplicativo para ajudar a conferir a velocidade da internet móvel. O programa permite acompanhar a quantidade de dados gastos e a quantidade e a qualidade do serviço em todo o país. O app identifica qual operadora consegue fornecer o suporte necessário para o consumidor com base na cobertura e na velocidade de conexão em cada local. Os usuários também podem fornecer informações para o software, colaborando com a avaliação das redes. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, há dois padrões mínimos para definir a qualidade na navegação pela internet. A velocidade não deve ser inferior a 40% do que foi contratado em nenhum momento. E na média mensal, não deve ser 80% abaixo do que foi estabelecido em contrato. O serviço da Proteste é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. E como já havíamos informado, mais um reajuste no preço do combustível está liberado para o consumidor final desde a semana passada. Com as novas tarifas nos postos em São José dos Campos, o preço da gasolina tem variação de mais de 25%. Já no valor do álcool, a diferença é de quase 40%. Os valores mais altos foram registrados nos postos da região da Rodovia Carvalho Pinto, com a gasolina a R$ 3,99. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo. O Brasil tem a legislação voltada para adolescentes, para crianças, considerada das melhores, se não a melhor do mundo. E um dos instrumentos importantes da execução dessa lei é o chamado Conselho Tutelar. Hoje nós vamos abordar esse assunto aqui. Estamos recebendo o Jorge Antunes, que é do Conselho Tutelar, um dos conselhos tutelares de Taubaté, né? Tudo bem? Tudo bem. Uns com tantos, outros com poucos, outros até com nenhum. Vocês lá em Taubaté têm dois conselhos tutelares. Há municípios que têm um e há municípios que não têm nenhum. O Estado de São Paulo, a locomotiva do Brasil, foi dos últimos a implantar uma defensoria pública. E mesmo assim, ela não atende a todos os municípios, tem que pedir socorro ao AB. E o Conselho Tutelar, aqui no Estado de São Paulo, nos municípios, está recebendo o apoio necessário para desenvolver o Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicá-lo? Eu diria que ainda falta um pouco. Algumas cidades já conseguiram avançar, já conseguiram dar o subsídio necessário para os conselheiros trabalharem, atuarem na sua área. Mas há uma grande demanda ainda de logística, de acompanhamento e de própria estrutura de rede para o trabalho do Conselho. Em Taubaté, nós temos hoje dois conselhos, mas já há espaço para a criação de um terceiro conselho. Porque, pela lei, nós temos que ter, pelo menos a cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar. Então, já há uma demanda de mais um conselho na cidade, em função do acúmulo de serviço, do tanto que aparece de demandas para atendimento no conselho. O que tipo de situação a gente pode recorrer ao conselho tutelar? O conselho tutelar é um órgão de defesa de direitos. Defende o direito da criança e do adolescente, quando esse direito é violado, por obção do Estado, por obção da família, ou até pelo próprio indivíduo. Então, o conselho vem como um órgão de proteção, como um órgão de encaminhamentos, de ações de encaminhamentos, entendendo-se que a cidade deve ter uma rede de proteção, uma rede de atendimento na área de saúde, na área de educação, de cultura, de lazer, enfim. Para que essa criança e esse adolescente possa ser inserido em algum programa que vá ajudá-lo e ajudar essa família também a resolver seus conflitos. Infelizmente, a demanda é muito grande em função até do não conhecimento do que é a ação do conselho tutelar. Eu já estou no quinto ano como conselheiro, iniciando o segundo mandato, e tenho tido uma luta com os meus companheiros, junto com eles, no intuito de dar entendimento à população do que é o conselho tutelar, qual a atribuição do conselho tutelar. Então, o conselho tutelar, infelizmente, ele é acionado muitas vezes por causa de demandas de guarda, de criança, o casal se separa, começa a usar a criança como munição numa guerra pessoal entre eles. É a chamada alienação parental. Alienação parental. Nós temos questão de vizinhos que estão incomodados com o outro e acabam fazendo denúncias. No ano passado, foram mais de 500 denúncias evasivas, que a gente chama de denúncias evasivas, quando o conselheiro se dispende para atender aquela demanda e chega à conclusão que não era verdade, que não eram verdadeiras. Isso tudo, antigamente, ficava na alçada do juiz de menores. Hoje, com o conselho, eu acho que até a própria atribuição do juiz da vara da infância e da adolescência, não existe mais o de menor, ficou um pouco mais tranquila com a atuação dos grupos do conselho tutelar. É verdade. Vocês são voluntários? Há alguma remuneração? O que a pessoa precisa para se tornar membro do conselho tutelar? O cargo do conselheiro tutelar é um cargo eletivo. Nós somos eleitos pela sociedade, há uma eleição organizada. Qualquer um pode ser candidato se conseguir atender às atribuições que são exigidas pela lei. A lei exige atribuições específicas para quem quer ser conselheiro. A comunidade vem, vota e, consequentemente, o eleito passa a ter direitos sociais. Tem que ser bacharel em direitos ou não necessariamente? Não precisa ter formação acadêmica. Não precisa ter. É exigido, acho que o segundo grau é exigido. Faz-se uma prova de avaliação, tem curso de capacitação. Então, qualquer membro da comunidade pode ser conselheiro tutelar. Tem remuneração, pró-labora? Tem pró-labora, é remunerado. Hoje, o conselheiro conquistou isso ao longo dos anos. Até para poder cobrar dedicação integral. Com certeza. Eles cobram dedicação integral. Agora, cada cidade tem a sua forma de remunerar. Dentro do orçamento do município, dentro da forma como o município paga os seus servidores, o conselheiro entra numa dessas categorias. Mas tem direito a férias remuneradas, tem direito a licença médica, licença paternidade, maternidade. Tem alguns direitos sociais importantes aí. Já falamos aqui sobre essas brigas de vizinho, briga de pai com mãe. Agora, tem uma briga também complicada, que é quando a escola acha que pode descontar no aluno a inadimplência do pai. Como é que fica uma situação em que o garoto é retirado da sala de aula, o garoto ou a garota, retirado da sala de aula porque o pai não está em dia com a mensalidade? Mas eu vou lhe pedir para a gente ingressar nesse campo, nessa nova seara, daqui a pouco, na sequência da entrevista. Jorge Antunes, do Conselho Tutelar Clabaté, está falando conosco a respeito da importância dos conselhos. Já, já voltaremos. Vamos para um breve intervalo e a seguir você vai ver. Casa de Empregada Doméstica ganha Prêmio Internacional de Arquitetura. Aguarde um instante e nos ajude a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas. Casa de Empregada Doméstica ganha Prêmio Internacional de Arquitetura.